Hey, censuradas! Hoje eu trouxe várias novidades LGBTs da Netflix pra vocês. Tem filme, tem série, tem comédia, tem muito romance e também bastante visibilidade e representatividade, além de histórias reais. Tem até mesmo dicas que ainda nem foram ao ar, então prestem atenção pra serem as primeiras a saber de todas as novidades lésbicas, ok? Afinal, aqui no Censuradas eu sempre trago os melhores conteúdos exclusivos pra vocês. Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu trouxer por aqui três vezes por semana, sem falta, toda segunda, quarta e sexta, às nove da noite. Agora chega aqui pertinho de mim que eu quero te contar um segredo. Não quero adiantar nada, não, mas eu preparei muitos conteúdos sensacionais pra liberar pra vocês muito em breve, viu? Não marca bobeira, fica ligada aqui no canal, hein? Ah, e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Fica comigo até o final que eu quero fazer uma aposta com vocês. Bom, eu decidi começar as dicas de hoje por uma série que vocês já podem assistir lá na Netflix assim que esse vídeo terminar. Genified é uma comédia bilingüe que gira em torno do sonho americano e celebra a latinidade em todas as suas formas. LGBTQ, Afro-Latinx, Primeira Geração... A trama compõe uma família mexicano-americana que está lutando contra o racismo e contra o aumento dos aluguéis em um bairro que está sendo gentrificado. O que que é isso? Basicamente é a valorização de um centro urbano, beneficiando os mais ricos e ferrando os mais pobres. No caso da história, enquanto alguns gringos gananciosos estão se apropriando do bairro latino de Boyle Heights, em Los Angeles, os primos morales lutam pra manter de pé o restaurante de tacos do avô e pra alcançar seus próprios sonhos. Genified é baseada em uma bem-sucedida websérie de mesmo nome e, assim como a produção original, aborda temas como a marginalização latinx na América e o conflito entre as gerações old school e millennial. Ela se propõe ainda a acabar com o maior número possível de estereótipos. Mas o melhor de tudo é que ela foi escrita com base nas experiências de vida dos coautores, todos americanos filhos de imigrantes. Música 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 Agora vamos falar de mais uma produção que provavelmente já está disponível pra vocês na Netflix, porque a data de lançamento era 29 de abril. No caso, como eu tô gravando esse vídeo antes dessa data, não posso garantir pra vocês que a estreia realmente aconteceu direitinho, né, por conta do corona e de toda a situação do mundo, mas eu tenho quase certeza que vai dar tudo certo sim e que assim que vocês terminarem esse vídeo, vocês já vão poder assistir à dica que eu vou dar agora. Música 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 Agora chegou o momento da minha aposta, na verdade não é só uma, mas duas. Eu estou sabendo de dois novos lançamentos que vocês vão poder assistir em breve, mas como tudo ainda é um grande segredo, não foi revelado ainda nenhuma informação sobre se eles vão ou não abordar a temática LGBT. Porém, eu acredito muito que sim. Por quê? Música Música Ah, eu tenho minhas fontes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas estreias para vocês e a minha aposta é de que elas vão sim encontrar alguma forma de inserir personagens LGBTs na sua história. Será que eu vou estar certa, gente? Tomara, né? Bom, a primeira dica se chama Ratched e está prevista para chegar ao catálogo na Netflix em setembro deste ano. Para vocês terem uma noção do quão bem cotada essa série é, ela foi disputada pela Hulu, pela Apple TV e pela Netflix. E apesar de ainda nem ter ido ao ar, os planos são de que ela tenha quatro temporadas. Mas, por enquanto, apenas duas foram confirmadas com possivelmente oito e dez episódios, respectivamente. Outro ponto importante é que o seriado é baseado no clássico cult One Flew Over the Cuckoo's Nest, um filme que recebeu cinco Oscars, apenas. Fora outros prêmios relacionados a essa história. O psicodrama é ambientado, assim como no filme que eu citei anteriormente, na década de 1940. E mostrará as origens da enfermeira Ratched, que se torna, progressivamente, em uma espécie de super vilã. Para isso, o filme seguirá a jornada da jovem enfermeira, que acaba se cansando e amargurando com o sistema de saúde mental. Viola o juramento de Nightingale, que é o juramento que as enfermeiras fazem. E, por conta disso, se transforma em um verdadeiro monstro para seus pacientes. A intenção é que, ao longo de cada temporada, a protagonista enfrente um adversário masculino diferente. Essa personagem já apareceu em outras produções, como, por exemplo, na série Once Upon a Time. Para completar, eu diria que uma das melhores partes de Ratched é que boa parte do seu elenco é LGBTQ+. Agora, fechando com chave de ouro, eu vim revelar para vocês uma minissérie documental, que é tão em primeira mão, mas tão em primeira mão, que ainda nem tem data de estreia e nem foi revelado quase nada para o público. A única coisa que eu posso dizer é que, assim como a dica anterior, ela é uma produção do Ryan Luffy, que sempre nos presenteia com vários conteúdos LGBTs. Desta vez, ele traz um drama sobre Marlene Dietrich, em Las Vegas, no início dos anos 60, que foi o auge da sua carreira. O que sabemos de Marlene? Ela foi uma super estrela alemã da era de ouro de Hollywood, que causou bastante polêmica. Constantemente, ela se reinventava profissionalmente e combatia publicamente o nazismo. Além disso, ela chamava bastante atenção, porque se vestia de terno, gravata, chapéu e sapato de amarrar. Esse seu estilo mais masculinizado virou moda e até mesmo letra de música. Há indícios de que ela era bissexual e se relacionou com a bailarina Isadora Duncan e com uma roteirista. Marlene é um ícone para gerações gays de todo o mundo. Agora é só esperar e torcer para que esse lado da sua vida seja explorado na série. Bom, censuradas, como vocês viram, a Netflix está investindo pesado para expandir sua biblioteca de conteúdo LGBTQ+, aumentando bastante a visibilidade e representatividade para seus telespectadores. E pode ter certeza que eu sempre vou estar trazendo aqui todas as novidades para vocês em tempo recorde. Então já deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber que você está gostando do conteúdo e que quer que eu continue trazendo essa temática por aqui. Nós nos veremos de novo muito em breve, mas se você não quer esperar até lá, é só me seguir no Instagram que está aqui na tela. Ou até mesmo se inscrever nos meus outros canais que estão aqui na descrição, tá bom? Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!